Fala galera, beleza? Estamos aqui novamente no GTA V. Hoje eu vou aqui com o traje preparado, porque é assim que eu estou. Veículo Akuma? Não, veículo. Qual que você vai? Cara, hoje eu vou pegar carona com alguém, eu cansei de ficar dirigindo aqui na hora. Vamos pegar carona, Larga a mão, daí todo mundo fica. Chama um taxi, chama um taxi. Boa ideia, chama um Uber. É isso. É isso mesmo. Olha, aquele avanjo é o seu, velho. É. É sempre o seu. Falar uma coisa para você, Nicolás. Até hoje, eu nunca peguei um Uber na minha vida. Nada contra, né? Nossa. Nunca tive a oportunidade. Sério? Nunca peguei. Ah, cidades que eu vou nunca tem? Não tem nada demais, velho. É, não é, velho. O que é? A mesma coisa? E nem faço questão também, velho. Nem taxi, eu pego o busão mesmo. Sai fora, velho, gastar dinheiro aí. Bora, gente. Chega de blá blá blá. Primeira vez que a gente está fazendo uma missão de noite, velho. Você já viu? Será que é mesmo? É. Primeira vez, aí. Quem é que vai me dar carona, aí? Os caras vieram de moto, velho. Como assim? Opa, beleza, beleza. Você é você, mano. Ah, não, não. O Breninho? E o Breninho? Olha, não. Ah, que isso, velho. Ah, não. Vai de moto ali com ele, mano. Ali, ó. Vai que ele está te esperando. Não, está louco, velho. Eu vou de carro com o Luiz Felipe, velho. Não, me deixou para trás. Ele está louco. Olha o cara, velho. Boa. Vai. Ah, não. Fui dirigindo. Você vai dirigindo? Vai. Peraí, peraí, peraí. Não, não. Vai explodir, né, mano? Que pressão. Você deixou uma C4 bem ali, mano. Tá ligado? Olha, vocês estão aí na minha mão, velho. É. Mas tu não ia matar, velho. Se matar, você acaba a missão. Será mesmo? Sim, né? Vai acabar com duas vidas? Ah, é verdade. É mesmo. Então, só vamos. Eu não vou explodir. Deixa eu ver a gente quer. Olha, não é longe. Longe, longe é, mas não é tão longe. Você está indo com quem? Vai até o ferro velho de aviões. Eu estou indo com o Luiz Felipe Scolari. Nossa, eu treino 7 a 1, né? Ô, louco, hein? Coitado. Coitado do Felipe Ona, velho. Eu sou lembrado pelo 7 a 1, mas não lembrado por 2002. É. Quando você tinha dois anos, hein, Nicolas? Que loucura. Que isso. Não sabia nem que dia que era hoje. Que isso. A gente já fez uma... Ah, quem ficou para trás? Ah, velho, eu peguei carona aqui com o Luiz Felipe. Ele é mó lentão, velho. É o carro que é lento, velho. Não é ele. Filipão já tem uma sensação de Portugal, né, velho? Sim. Grande Filipão. O carro que o Breninho pegou é o meu, velho. Agora que eu percebi. Ah, é verdade. Que carro é esse aqui, ó? XA21. Que isso. Mais conhecido como... A Rockstar começou a ficar sem nome dos carros e começou a dar os números aleatórios, né, velho. RC1. Tem que ser, né, velho. No lugar deu a última equipe sobrevivente, velho. Ficou lá. Fério? Sim, a gente já fez. Vídeos lá, vê se não se lembra, que é o local. Deixa eu ver onde que é. É uma ferro velho, onde tem um monte de gente. Ah, sei. Chegamos. De noite. Tem que destruir tudo que tem lá, velho. Tudo? Tudo. Então vocês vão chegar antes e já pode, né... Já pode começar a colocar gasolina e papá. Ah, então. Capotou. De quem que é esse carro lixo aqui também, velho? É meu? Só podia ser, né? Ah, você não vai tentar ir por aí, né, Brenninho? Para. Deixa eu deixar o carro sozinho. Nossa senhora. Que zoeira, galera. Olha, o carro nem aguenta aí, ó. Mas é blindado, pelo menos, ó. Claro, né? O carro é blindadão. Blindadão. Ih, rapaz. Já estou vendo uma coisa louca. Minha, nossa. Joga o meu carro lá para cima, velho. Que eu explodos é quase... Meu Deus do céu. Isso só é destruído tudo, hein? Nossa senhora. Eu já caí aqui. Como assim? Como assim? Como assim, mano? Será que o fogo de artifício serve para alguma coisa? Não, ele é fraquinho, velho. Ele é fraquinho. Eu acho que não tem nem munição para gastar. Vou pegar a minigun. Pronto, o minigun vai. Burn it on! Olha o cara lá tentando me matar, mas você está louco, mano. Sai daí, velho. Por quê? Estou explodindo tudo. Cuidado, hein? Pronto, cheguei. E aí, galera? Falou. Olha lá o cara lá dentro, mano. Que isso, hein? Você está em busca da platina novamente. Ó, tem um cara aqui. Ai, estão atirando. Safado, sai fora. Tem dois aqui, ó. Estou com equipamento. Mas que equipamento, meu, joga? Nossa, Nicolas, Juggernaut. Ah, de novo esses caras? Mentira. Ah, me trollou, velho. Ai, caraca, quase me matei. Trolei. Será que eu acreditei? Nossa, o Lester é o tal do nerdão, né, velho? O cara está achando graça, hein? Tem que invadir isso aqui? Não pode deixar para mim, mano. Não pode deixar para mim. Pô, velho, se for jogar bomba aí, avisa, porque eu estou aqui dentro, hein? Não. Não, eu estou aqui fora, mano. Meu Deus, me socorre. Meu Deus, eu vou morrer, vou morrer, vou morrer. Ai, cara, por muito pouco eu não morri, você não está ligado. Deixa eu até comer uns lanches aqui, mano. Onde é que você está, velho? Eu vou pegar o tanquezinho lá, velho. Ah, você só quer água? Claro, eu quero a parte. A cereja do bolo é minha. Ah, o Brininho morreu, mas eu sabia que ia morrer. Eu tentei dar a volta, eu tentei ser um malandrão e não deu certo, velho. Por quê? Porque aqui não tem entrada, não. Não, eu preciso de ajuda. Oi, eu vou ficar aqui sozinho. Estou chegando, velho. Calma, gente. O que é isso? Meu Deus, está vindo pelas costas. Ai, ai, ai. Ai, 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 ui, ui. Vai. Ai, ai. Mas ele está com o canhão elétrico ou está... Ah, morreu, mano. Deve estar. Ih, ferrou. Oh, boy. Oh, boy. Oh, boy. Olha um cara lá em cima do container. Peguei, safado. Peguei outro ali. Mano, tem alguém atirando em mim, eu não estou vendo. Olha. Pior que também tem um atirando em mim. Lá em cima, ó. Peguei. Boa. Meu Jesus. Agora ferrou. Surgiu muitos, velho. Boa. Salvei ali o maluco. Hum, vou morrer. Ai, agora eu vou morrer. Certeza. Calma, calma, calma. Volta para trás. Volta para trás. Volta para trás. Nossa, headshot nele. A minha vida está por um triz, velho. Aí, pegaram. Pega, pega, pega. Colete, por favor. Todo mundo para o tanque. Todo mundo tem que entrar no tanque, velho. Aí sim, hein. Cadê o tanque, velho? Eu também não sei. Ô, parça. Ajuda nós, velho. Olha aqui. Não, vai atropelar a gente, não. Bora. Nossa, velho. Que tanque moderno. Eu quero entrar, eu quero entrar. Ah, eu vou lá atrás. Nossa, eu fui lá atrás, velho. Bonitão, hein. Nossa senhora. Espera isso aqui. Caraca, velho. Quase mataram o Felipe. Bora. Todo mundo entrou. Ih, velho. O cara travou o tanque. Eu posso atirar daqui, velho. Vamos atirar em todo mundo agora, velho. Agora nossa vingança aqui, ó. Nossa senhora. Que isso, mano. Tem RPG ali até. Bora, bora. Esse aí já era, velho. Esse aí não, não. Esse aí já era. Quem que tá controlando o negócio de granthalma ali? Ah, o turma é no bom, mano. Céu. Quem que controla o canhão elétrico? Não, não sou. É muito insano, velho. Céu louco. Nossa senhora, velho. Que destruição é essa? Um lança-granadas. Olha o meu carro ali. Já era o meu carro, velho. Já destruiu. Aqui na frente, mano. Eu tô atirando pra trás, velho. Não, mas não é... Não deve ser de... Ele não deve explodir, né? Não, acho que não. Já que tem que entregar. Ah, mas é lá longe, mano. Boa. Helicóptero. Mas a granada chega no helicóptero ou não? Chega. Ela chega, velho. Olha o outro tanque ali, velho. Eita, nós. Nossa, velho. Agora tá uma loucura isso aqui, ó. Agora virou uma verdadeira guerra. Eu tô tentando acertar. Ah lá, acertamos o helicóptero. O helicóptero não cai com uma granada, velho. Como assim? Eu tô preocupado com o tanque. Isso é muito forte, velho. Isso é muito forte. Eu tô vendo outro tanque, velho. Mas o helicóptero, ele joga bomba na gente, velho. Que que é isso? Caiu. O helicóptero destruiu. É. Olha o que faz o lado, mano. Que isso? Parece uma Vespa. Olha. Vai um ali atrás. Essa metralhadora minha aqui é insana. Já era. Pô, acho que eu tô rumando pra latir, né? Rapaz. Olha, não quero falar nada não, hein, Niklas. Mas o teu é mais fraquinho. Olha o tanque lá, velho. O tanque lá. Não, mas ele nem chega perto da gente, mano. É só pra assustar. Ah, é? Não sei se é essa, não é. Entregue o Kanjali no local de entrega. Boa. Não, mano, o que é que tá indo o nosso caro amigo aqui, velho? Marca um caminho aqui pra ele, ó. Pronto, marquei. Bora. Não capota, né? Não capota, aí. Não capota. Tá demorando pra vir novos inimigos, velho? Eu acho que já era, hein, velho? Não, era nada, mano. Agora que chegou a companhia aqui, ó. Bora. Eu continuo atirando pra trás, ó. Rapaz, mas o Breninho não tá deixando ninguém, mano. Ah, quem controla esse canhão elétrico aí tem o poder nas mãos, né, velho? É o Breninho. É o próprio. Olha o cara, foi lá pro outro lado, mano. Deixa que... Aquele é meu, aquele é meu, aquele é meu. Uh! Aí. Atrás. Acho que eu pego. Acho que eu pego. Acho que eu pego. Já peguei. Mas, caraca... O helicóptero. Nossa, olha esse helicóptero, velho. Que que é isso? O cara jogou umas bombas pesadas, hein. E... Nossa, tem mais um carro lá vindo. Deixa que venha, mano. Ih, velho, acho que ele tá morto. É verdade. Já era. Vai. Boa. A gente não tinha parado. Caraca, velho. Portão, hein. Nem sabia que dava pra entrar quatro pessoas no tanque, mano. Não. Boa, vai. Você vai dar explosão. Tem um atrás da gente, mano. Tô jogando bombinha nele aqui, ó. Já era. Tem mais. Tem um. Mas tá acabando. Tô sentindo. Acho que agora a gente vai ter o caminho livre. Ou não. Eu espero que sim, velho. Tô louco. Não, falta um quilômetro e meio por aí. Tem um atrás ali. Deixa que é meu. Deixa que é meu. É meu. É meu. Peguei. Nossa. Caraca. Consegui acertar naquele carro. Foi. Estudiu. Agora acabou. Ah, tem mais um. O que que é isso? É uma loucura, velho. Tem mais um ali. Keep coming. Tem uma lá na frente. Ele é meu. Você tá... Tem que comer primeiro a pessoa e ver por dentro? Não. 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 É, só fica a mira aqui, ó, da arma. Você tá curioso, né, Nicolas? Eu também já tive essa curiosidade. Você comprou esse tanque? Comprei. Ô, louco. Ele é muito forte, velho. Nossa senhora. É um poder, né, mano? Esse tanque é... Ó, carregando canhão elétrico. Minha, nossa. Rapaz. É a tecnologia que a gente esperava pro endgame, né, velho? Tipo, a arma da destruição. Fort Zancudo? Acho que agora acabou, né? É só ele atravessar aqui. Será que não tem que entrar numa forte zancudo? Opa! Nossa, o cara bateu ali, velho. Não. Ele vai ter que só atravessar aqui e descer lá embaixo. Reto. Vai, mano. Olha o tanque que tá bom, filhão. Vamos destruir aqui uns... Só pra... Não, parou. Vamos disparar. Agora é só esperar ele entregar. Entregar, entregar, entregar. Quem é que tá dirigindo mesmo? Não sei. Deixa eu ver. Acho que é o Brenninho. É o Brenninho. Tenho quase certeza que é ele. Olha lá. Eita! Não, né? Caraca, velho. Que loucura. Quase que eu tirei, hein? Vamos ver. Opa! Deu. Posso sair, Jota? Eu não consigo sair. Eu também não. Aquele diálogo bem bom, né, gente? Olha só. E aí? E aí, bronze? Veio pra... Luiz Felipe... Ih, prata. Tá bom, né? Tá bom demais. Isso aí, gente. Então, se vocês querem ver o próximo vídeo, já não esquece de arrebentar o like. E a gente se vê na próxima. Aquele abraço. Valeu? Falou, Nicolas. Falou. Fui. Fui.